Olá, amigos do History of Science. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês nesse momento. Principalmente conversar sobre o meu trabalho, sobre o que eu estou fazendo nesse momento no campo da história e da ciência política. Eu tenho um P.L.A., um P.K. Isso não é muito... Os muros não estão em moda nesse momento. Nós temos no Brasil uma situação arquivística e patrimonial das mais dramáticas. E que talvez o ponto mais relevante e que dói mais profundamente tenha sido a perda do Museu Nacional e de todo o seu patrimônio, e de sua biblioteca e do seu arquivo. O que aconteceu no Museu Nacional, aquele incêndio dramático que destruiu das múmias egípcias compradas pelo imperador Pedro II na sua viagem ao Oriente Médio, ao trono do rei do Dalmé, até as coleções levantadas pelos primeiros antigenistas brasileiros nos anos 30, e que ainda não tinham sequer sido totalmente catalogadas. Por exemplo, o dote de Dona Teresa Cristina, a segunda hiperatriz que vem de Nápoles, e que o pai dá como dote relíquias de Pompeia, vidros romanos de 2 mil anos, mais de 2 mil anos de idade, ânforas gregas da Sicília, da Magna Grécia. Tudo isso se perdeu. Tudo isso se perdeu. Essa situação é uma situação que se repete em três níveis. Os municípios possuem arquivos, alguns desses arquivos municipais, por exemplo, do Rio de Janeiro, que foi todo refeito a partir de um projeto do professor Darcy Ribeiro, quando era vice-governador do Rio de Janeiro, ou, por exemplo, de Bento Gonçalves, onde o interesse pelas famílias italianas chegadas, etc., fez com que o arquivo da cidade seja modelar, muito bem guardado, mas é tipicamente um arquivo da mítica colonial branca, etc., tem uma situação das mais difíceis. Se você vai, por exemplo, a Aracaju, ou se você vai a São Cristóvão, a antiga capital colonial do Sergipe, os arquivos estão numa situação extremamente precária, entregues às intempéries, aos insetos, a incêndio, etc. Os arquivos estaduais, no segundo nível, são ainda mais complexos, porque eles apresentam coleções de documentos que têm função social, civil. Por exemplo, cartórios foram recolhidos pelos arquivos estaduais. Então, alguém que precisa de uma nova certidão do pai, da avó, às vezes até para uma questão de pensão dada pelo INSS, ou coisa assim, precisam frequentar esses arquivos, precisam da cópia de documentos cartoriais ou do diário oficial que se encontra nesses arquivos. Nada disso está microfilmado ou guardado ou acima de risco. E, no ápice do sistema, nós temos o Arquivo Nacional, que é modelar. É modelar. O trabalho de restauração e de colocação em pé do Arquivo Nacional, que durou praticamente 10 anos logo na transição, foi feito por Celina Vargas do Amaral Peixoto, uma especialista que já tinha criado o CPDOC na Fundação Getúlio Vargas e que sai do CPDOC para fazer esse trabalho no Arquivo Nacional. Isso foi absolutamente uma recuperação. e, embora o Arquivo Nacional não tenha autoridade sobre os arquivos estaduais e municipais, dentro do sistema de arquivos do Brasil, ele aconselha e ele propõe normas e regras de conservação, acesso e a criação de instrumentos de pesquisa. Esse sistema é um sistema que está profundamente ameaçado. Agora, quando você retira pessoas com a capacidade de trabalho de Celina Vargas, de Jaime Antunes, que foi seu sucessor, é interessante, por exemplo, o professor Jaime Antunes, da UERJ, ele teve na direção do Arquivo Nacional, do governo Collor até agora. Foi exonerado pelo Bolsonaro para colocar um militar. Quer dizer, essas instituições, elas têm um caráter de conservação. Não é um cargo para ser disputado porque você vai ganhar uma comissão que você vai somar ao seu salário. É um cargo para você ter um longo processo de permanência e projetos de longo prazo. Isso explica, por exemplo, o Jaime, o João passou por vários governos, PT, não PT, Fernando Henrique, etc. E ninguém toca, porque o trabalho é aquele trabalho, está sendo muito bem feito. Ele foi exonerado e foi colocado uma pessoa que a maior experiência na vida com documento foi ter uma empresa representativa da Xerox no Brasil. Então, esse tipo de coisa é assustador para a gente. A Biblioteca Nacional foi entregue a uma pessoa que utilizou a condecoração cultural da Biblioteca Nacional, talvez a mais singular, a mais querida comenda da cultura brasileira, para pessoas como o deputado Hélio, que é um guarda-costas do presidente da República. Então, esse uso, e por outro lado, quer dizer, as questões incríveis e necessárias, por exemplo, da refrigeração da Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, tem um peso de clima, de poluição, de trepidação da Avenida Rio Branco, toda em cima dela, não foi nunca pensado. Não foi que aí pensaram. Lembrando que a Biblioteca Nacional, ela foi criada pelo príncipe João, João VI, ainda quando príncipe, quando ele vem de Portugal, ele traz a chancelaria portuguesa e a Biblioteca Real para o Rio de Janeiro. É uma aventura isso, porque, na verdade, as caixas com os livros e documentos exemplares da Bíblia de Gutenberg ou a primeira edição de Camões foram esquecidos no Porto, em Lisboa. Só no dia seguinte, e já sob fogo das tropas francesas, que isso foi colocado dentro do Manaus e trazido para o Brasil. O Manaus se perdeu no caminho da expedição, chegou mais tarde, com um acervo que tem uma história. Quando Dom João retorna a Portugal em 1821, ele deixa esse acervo no Brasil. algo absolutamente sem preço. Nós encontramos os documentos portugueses de relação com os reinos árabes e Berber no século XII, XIII, dentro desse acervo da Biblioteca Nacional. E é isso que está em risco hoje. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.